Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Olha o que chegou aqui, ó. A nossa coleção de bonés. Jorge, o Facão, Gustavo Guerra. Aqui a camiseta, Jorge, o Facão. Hoje é dia de maldade. Camiseta animal, malha de primeira. Tenho certeza que você vai curtir muito. E o boné tá irado. Aqui tem os selos holográficos aqui, muito bacana. O G aqui na frente. Atrás do bonezinho também tem o G Guerra. Aqui tem a assinatura. Diz a lenda, se você usar um boné desse e uma camiseta, você ganha uma velocidade na guitarra, assim, diferenciada, meu garoto. Então isso daí, se você for afim de adquirir boné ou camiseta, que a galera tanto pediu, na descrição do vídeo eu vou deixar o contato da Liz, beleza? Então nós não temos nenhum site onde estamos vendendo, certo? Então é direto com ela, você acerta o frete, o valor ela vai te passar. Então fica bem tranquilo. Beleza, meu querido? Então tá aí, boné, Gustavo Guerra e camiseta, Jorge, o Facão. Tamo junto.